Leva-me aos Teus rios Eu quero muito mais de Ti, Senhor Eu quero muito mais de Ti Eu quero ir mais alto Preciso ir bem mais alto Leva-me ao Teu grande amor E receber Teu abraço E sentir Teu perfume Beija-me com os Teus beijos, Senhor Mais alto, mais alto, eu quero ir e estar E a cada dia que passar, mais quero me entregar Abro meu coração e não desisto, não Porque Jesus morreu por mim, por você, meu irmão Eu amo de uma forma que eu não sei explicar Jesus morreu por nós, negou por nos amar Deus é maravilhoso, é o meu protetor Quem limpa minha alma e faz a cura interior Sempre que eu erro, Deus está ali Me libera o seu perdão, então eu volto a sorrir Nos momentos de angústia, começo a chorar Ele me estende as suas mãos, enxuga as minhas lágrimas Me perdoa, Deus, pela minha incredulidade Não deixe os meus manos sofrendo atrás das grades Contigo eu vou mais alto como o ar e eu sei que vou E o mais alto que eu quero estar é aos pés do Senhor Quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto Leva-me ao teu grande amor E receber teu abraço e sentir teu perfume Beija-me com os teus beijos, Senhor Bem mais alto, mais alto Além de tudo eu irei, Senhor Tu és o meu abrigo, meu mascudo consolador Contigo eu irei Pra qualquer lugar Oh meu Deus, eu te amo e pra sempre vou te amar É esse amor que me faz levantar Quando estou caído, encontro abrigo em ti Tu és o meu amigo que me livra do perigo Sem ti eu não posso viver, Senhor Tu és o meu verdadeiro amor Tu és a luz que me guia na escuridão É seu amor que conforta o coração Quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto Leva-me ao teu grande amor Quero ir mais alto pra perto de ti Tá difícil de prosseguir, tudo indica que é o fim Mas creio no Deus que cuida de mim No deserto ele faz chover Em minha guerra ele traz a paz Aos que busca de coração que se entrega Começa a olhar pra trás Seus pensamentos é mais altos que os meus Oh Senhor, venha ser o meu Deus Oh Senhor, venha ser o meu Deus Preciso ir bem mais alto Leva-me ao teu grande amor E receber teu abraço E sentir teu perfume Beija-me com os teus beijos, Senhor